Ele brilhou com a camisa 10 do Santos, disputou Copa do Mundo com a seleção colombiana, brilhou em clubes da Argentina, Colômbia e também na Europa, mas afinal, por onde anda Molina? Se aposentou? Ainda joga? Fica tranquilo que eu vou te contar, mas antes, se você ainda não é um inscrito no canal, se inscreve agora mesmo para apoiar o nosso trabalho e assim você recebe mais vídeos como esse, beleza? Maurício Alejandro Molina Uribe, mais conhecido apenas como Molina, Molina nasceu em Medellín em abril de 1980. Molina começou sua carreira no Envigado com 16 anos, ele se transferiu então para o Santa Fé em 2001 e nesse mesmo ano ele foi campeão da Copa América com a seleção colombiana, um título histórico. Bom, depois de uma grave lesão, ele só conseguiu voltar a jogar em 2002, isso já como atleta do Independente de Medellín, onde ele liderou a equipe ao seu primeiro campeonato nacional em 45 anos. Com essa conquista, o Independente chegou ao seu terceiro título nacional em toda a história. Em 2003, ele se destacou no time e levou a equipe até as semifinais da Copa Libertadores da América. Depois do sucesso na campanha da Liberta com o Independente de Medellín, o Molina foi então para o Mexicano Monarcas. Saiu de lá em 2004 para o Al-Alim dos Emirados Árabes e ficou por lá um semestre. Voltou ao Independente de Medellín no primeiro semestre de 2005 e depois o Molina foi contratado pelo San Lorenzo. Jogou no clube argentino entre 2005 e 2006 e no ano seguinte jogou pelo Olímpia, no primeiro semestre, onde ele foi co-artilheiro da equipe com 10 gols. No segundo semestre, ele se transferiu para o Estrela Vermelha da Sérvia. Só chegou ao Brasil em 2008 para ajudar o Santos na campanha da Libertadores daquele ano. E ele chegou como o principal reforço da equipe Santista para a temporada, recebendo inclusive a camisa 10 do Peixão. O Molina foi o destaque da goleada por 4x1 sobre o Ituano no Campeonato Paulista daquele ano com uma brilhante atuação e marcando seu primeiro gol pelo Santos. O Molina caiu nas graças da torcida Santistas ao marcar 4 gols na mesma partida, na vitória de 7x0 sobre o San Rosario da Bolívia na Copa Libertadores. Em junho de 2009, o colombiano acertou a transferência dele para o Chegnoan Willia, da Coreia do Sul. Anos depois, em entrevista, o Molina revelou que ele nunca quis deixar o Santos e que o clube coreano fez mais de uma tentativa para tirar ele da Vila Belmiro e que ele só aceitou pelo momento conturbado que o Peixe passava naquela época. Na equipe sul-coreana, ele logo ganhou destaque, principalmente pelas atuações na Liga dos Campeões da Ásia de 2010, onde o time se sagrou campeão e ele era o vice artilheiro da competição com 7 gols. Você se lembra que em 2010, o Internacional perdeu o primeiro jogo do Mundial para o Mazembe, certo? Pois bem, naquele mesmo Mundial de 2000, Molina estava lá. Na outra semifinal, ele e o seu time foram derrotados de 3x0 pela Inter de Milão. Num jogo antes, na classificatória, ele marcou um gol contra o Alwada e isso levou eles para jogar contra a Inter de Milão, onde perderam na semifinal. E na disputa de terceiro lugar, ele enfrentou o Internacional de Porto Alegre e ele marcou dois gols na derrota do time dele de 4x2 para o Colorado. Enfim, depois daquilo, o Molina deixou o Mundial de Clube de 2010, mas ele foi o artilheiro máximo da competição. Em 2016, ele voltou para o Independiente de Medellín e permaneceu no clube até 2018, quando se aposentou da carreira como jogador. Hoje, ele está aposentado e vive na Colômbia com a sua família. Mas e você, se lembra do meia do Molina? Ele teria vaga no seu time? Deixe aqui nos comentários. Não esquece também, claro, do like no vídeo. E quanto a mim, você sabe. Eu fico por aqui. A gente se vê no próximo vídeo, a próxima história. Valeu e tchau, tchau.